E a gente volta a dar sucesso pra provar pra você que 200% mínimo de lucro que você pode ter em cima de um mostruário, gente, não é pouco lucro, né Erika? Dá pra ganhar dinheiro sim, você que tá aí deprimida ou não tem mais o que fazer em casa. Gente, você vai arrumar um amigo, vai fazer uma freguesia gostosa, vai ganhar um dinheiro bom e vai se divertir, porque o preço aqui eles é que fabricam. Eles vendem folhados a ouro, folhados a prata também, vendemos prata também, prata pura também e tem uma variedade imensa, mais de 5 mil itens pra você. Olha, esses brincos de personagens vendem uma barbaridade, a meninada tá louca, quanto sai cada? 79 centavos cada. Imagina, 79, sempre lembrando que isso é preço de atacado e que a gente vai falar pra você, são 10 peças no mínimo ou 25 reais. Aliança portuguesa é difícil alguém não gostar também, né? Isso, tá saindo 2,40 no atacado. 2,40 no atacado, olha, tem anéis lindíssimos e essa, imagina, essa cartelinha, gente, são 6 pares de brinco, a quanto a cartela? Por 3,60. 3,60 a cartela, cada uma é diferente da outra, então dá pra você ganhar dinheiro mesmo. E as frutinhas de embalagem, tem maçãzinha, laranja, pera, limão, morango, quanto sai? Tá saindo 2,10 cada. Cada 2,10, tá? Então vamos fazer sucesso? Tá preparada? Vamos lá, então, Rubião número 28, o que que foi? Já entrou, menino. Rubião número 28 na Lapa. O telefone é 8314979. Eu tava perguntando se entraram as imagens da fábrica, aqueles que fabricam. Falei que já entrou, não entrou? Falei, já entrou. Rubião número 28 na Lapa. Avenida Guarapiranga, 752, loja 95, no Shopping Fiesta. 523-9696. Na Rua Bionna Lapa, abre de segunda a sábado, das 9h às 18h. E no Shopping Fiesta, de segunda a sábado, das 10h às 21h. Promoção, até sábado que vem. Algum recado, Arica? Aceitamos todos os cartões, trabalham com prazo de 30 até 60 dias. Tem garantia. Ó, meu filho, só não vende quem realmente não quiser. Sucesso. É o que a gente quer pra você.